Essa aqui é Tudo É Você Faz tanto tempo que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer que tudo é você Que tudo é você Quando eu acordo de manhã Só penso em você Olhando as fotos do Instagram Só vejo você E até no meu futebol E quando chega o pôr do sol Faz tanto tempo que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que faz tanto tempo que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que tudo é você Que tudo é você Se fecha os olhos pra dormir Só penso em você Me dá vontade de sair Encontra você Eu já nem sei o que fazer Se até mesmo na TV Se até mesmo na TV Tentando te dizer Que tudo é você Que tudo é você Que tudo é você Que tudo é você Valeu!